Olá, eu sou a professora Márcia e hoje eu vim contar para vocês uma nova história Peixinhos no Papai, de Francis Watts e David Letty, pela editora Fundamentos O bebê urso estava rabugento, ele não queria ir para a cama, não queria tomar banho Não queria dar um beijo de boa noite na mamãe e no papai Vamos lá, seu ursinho rabugento, disse o papai Dê um abraço de urso na mamãe e um beijo de urso no papai Depois, vamos tomar um banho e dormir Não, disse o bebê urso Mas ele foi lentamente até a mamãe e tem um beijão nela E agora, que tal dar um beijo de urso? Perguntou o papai Não, disse o bebê urso Nada de beijo para o papai Oh, falou o papai, pegando o bebê urso e levantando lá no alto Bem, então, que tal um beijo de girafa? Os bebês girafas dão beijos bem longos no papai E assim, ó Mostrou o papai Não, disse o bebê urso Nada de beijo de girafa para o papai Ai, 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 disse o papai Levando o bebê urso para cima Hum, que tal um beijo de coala, então? Os bebês coalas dão beijos bem longos no papai Os bebês coalas dão beijinhos carinhos carinhosos e melados assim, ó Hum, disse o papai Não, disse o bebê urso Nada de beijo de coala para o papai Que pena, falou o papai Ligando a torneira da banheira Hum, que tal um beijo de crocodilo, então? Os bebês crocodilos dão beijos bem rápidos e molhados nos pais Assim, ó Não, disse o bebê urso Nada de beijo de crocodilo para o papai Tudo bem, falou o papai Enxugando o bebê urso Hum, que tal beijo de morcego, então? Os bebês morcegos dão beijinhos de ponta cabeça nos seus pais Assim, ó Hum, 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 hum Não, disse o bebê urso Nada de beijo de morcego para o papai Que pena, disse o papai Dando ao bebê urso a escova de dente Então, que tal um beijo de tigre, hein? Hum, os bebês tigres dão beijos barulhentos nos papais Assim, hum, hum, hum Não, resmungou o bebê urso Nada de beijos de tigre para o papai Tudo bem, disse o papai Ajudando o bebê urso a vestir o pijama Hum, que tal um beijo de macaco, então? Os bebês macacos dão beijos empolgados nos pais Assim, ó Hum, 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 hum Mostrou o papai Não O bebê urso deu risada Nada de beijos de macaco para o papai Que bebinha, disse o papai Cobrindo o bebê urso Hum, que tal um beijo de rato, então? Os bebês ratos dão beijos que fazem cócegas nos papais assim, ó Hi, 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 hi Hi, 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 hi Não, gritou o bebê urso Nada de beijo de rato para o papai Todo triste, o papai urso sacudiu a cabeça Ah, então, nada de beijo no papai Ele suspirou e começou até a se afastar Papai! Gritou o bebê urso Sim Falou o papai urso Eu tenho uma coisa para você O que é bebê urso? Perguntou o papai Um grande beijo de urso E um grande abraço de urso também Fim Espero que vocês tenham gostado dessa história, pessoal Beijo Até a próxima Tchau